E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e bom, hoje tá sendo um dia muito louco porque o Tommy Fox se pronunciou sobre alguma coisa do Undertale, parece que amanhã vamos ter uma novidade no dia 31 do 10 de 2018 e no Twitter dele ele disse Está frio, é como se tudo tivesse sido envolvido em um vento negro, você não percebeu ainda, mas parece que é alguém que quer falar com você É, aqui se a gente for no Twitter do Undertale, a gente vê que tá muito diferente, também o japonês também tá assim e ele tá falando algumas coisas aqui Muitas dessas coisas que eles estão falando é com um intuito muito grande do Gaster, eu senti muito disso, eu vou ler pra vocês e vocês também vão perceber isso Bem-vindo, você estava procurando por mim, que maravilha, eu estava procurando por você também, eu tenho algo, algo pra te mostrar, alguma coisa, eu acho que você vai encontrar Muito, muito interessante, mais uma vez confirmando que é o Gaster, que tem uma frase dele né, que ele fala sobre a máquina de determinação se eu não me engano Que ele fala, isso é muito, muito interessante, o que vocês dois acham? Então eu acho que tipo, tem alguma coisa a ver, tem alguma coisa a ver com o Gaster, isso dá mais certeza ainda que pode ser uma DLC É, ele pode estar querendo responder algumas das nossas teorias sobre o Gaster, pode ser muitas coisas, enfim, vamos continuar aqui Mas, não, isso não está completo, ainda, não, está longe de se ficar completo Thus, eu não sei se isso tem uma tradução, você se escreveu errado, this e colocou thus, enfim Eu tenho um pequeno favor pra te pedir, de você Volte aqui em 24 horas, como eu disse, amanhã vamos ter alguma coisa aqui Até esse momento, eu irei te fazer algumas perguntas Então, use as suas respostas Nós vamos chegar à realização, enfim Muito obrigado pelo seu tempo, eu estarei, entrarei em contato de novo, em breve Aí se você for aqui no japonês, ele também fala coisas aqui Só que, é muito difícil de traduzir, eu não sei japonês Então, o que eu peço, é, que quem aí manja de japonês, por favor, comenta aí embaixo Ou entre em contato comigo no meu e-mail profissional que tem aí do canal Porque, isso aqui é importante É, pode ter alguma coisa escondida aqui Que, pode, é, ser uma chave pra gente entender tudo isso Mas, por exemplo, aquele ali primeiro disse, eu te amo Mas, eu fui tentando traduzir aqui, o resto, eu não conseguia chegar no negócio legal Eu não sei se deve estar a mesma coisa, mas, enfim Eu não sei se é só mais uma brincadeira do ZobFox Porque, amanhã, dia 31, se eu não me engano, é Halloween Isso também, pode também ser algo sério Como, o, o, anúncio do Undertale no Smash Bros Que tá sendo muito comentado sobre isso É, e não é impossível Eu acho que seria interessante, até porque o Undertale agora está no Nintendo Switch Do jogo, o que que será, mano? Deixa um comentário aí, da teoria de vocês, o que que vocês acham também Fiquem ligados aqui no canal e no meu Twitter Que eu vou estar falando sobre isso depois, ok? Amanhã, provavelmente, vai ter um vídeo falando sobre isso Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Me siga em todas as redes sociais que estão aí na descrição Se inscrever no canal Enfim, é isso aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo